Estar no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenar, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenar, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é Jesus pode te curar agora. Orações para cura. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulana que deveria agir assim. Ah, fulana teria que agir assim. Não, 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 não. Esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Sobre você mesma. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Veja que maravilhosa história de cura por Jesus encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 9, nos versículos 1 a 8. 2. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse, Por que pensais mal em vossos corações? Pois, qual é mais fácil dizer, Perdoados te são os teus pecados? Ou dizer, Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, Disse então ao paralítico, Levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. E, levantando-se, foi para sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se, e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Escribas, eram os chamados doutores da lei, Especializados no estudo e na explicação das escrituras que encontramos no Antigo Testamento, E tinham grande influência sobre o povo. Havia escribas que se opunham a Jesus, E várias vezes tentavam colocar Jesus à prova, No intuito de encontrar nele algum erro a fim de derrubá-lo, E não gostavam de ver Jesus curando todos que se lhe chegavam, Sendo que várias vezes levantaram obstáculos doutrinários, Tentando impedir que ele curasse, Levando-nos a considerar a hipótese de que agiam assim Por se sentirem ameaçados na influência que exerciam sobre os cidadãos, Bem como a hipótese de que sentiam imensa inveja de ver Jesus curando, Visto que Jesus operava milagres de uma maneira que ninguém nunca fez, De forma que multidões buscavam Jesus para serem curadas, E de todos os cantos vinham até Jesus, E buscavam ao menos tocar suas vestes, Porque até assim se curavam. Nos versículos de hoje, Vimos que trouxeram um paralítico numa cama a Jesus, E Jesus, vendo a fé deles, teve compaixão, E com as suas palavras buscou consolar, animar e fortalecer o paralítico, Bem como perdoar os seus pecados e curá-lo. Ao ver que Jesus disse ao paralítico que ele havia perdoado os pecados, Alguns escribas diziam entre si que ele blasfemava. Blasfêmia é uma palavra ofensiva a Deus ou aos princípios doutrinários da lei de Deus. Quando os escribas diziam que ele blasfemava, Estavam afirmando que ele não tinha autoridade para perdoar ninguém. E então Jesus vê como eles abrigam mal em seu interior. E Jesus explica que perdoar os pecados é o mesmo que curar. Jesus explica que quando ele cura, Na verdade, está perdoando os pecados do doente. Com isto, Jesus demonstra que ele tem autoridade para perdoar pecados, Visto que a cura é possível quando os pecados são perdoados. De forma que, quando Jesus está curando, Na verdade, Jesus está perdoando os pecados. E então Jesus cura o paralítico, Demonstrando àqueles escribas que ele tem autoridade e poder de Deus para perdoar pecados. E a multidão que viu tudo isto ficou maravilhada e deu glória a Deus, Que permitiu que aqui na terra houvesse quem tivesse este poder de perdoar e curar. Veja novamente esta maravilhosa história de cura por Jesus, Que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, No Evangelho de Mateus 9, nos versículos 1 a 8. E, entrando no barco, passou para o outro lado, E chegou à sua cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, tem bom ânimo. Perdoados, teçam os teus pecados. Eis que alguns dos escribas diziam entre si, Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, Por que pensais mal em vossos corações? Pois, qual é mais fácil dizer, Perdoados, teçam os teus pecados, Ou dizer, Levanta-te, anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, Disse então ao paralítico, Levanta-te, toma a tua cama, e vai para a tua casa. E, levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se, e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Veja que Jesus declara que perdoar e curar é a mesma coisa. Veja o que diz em Mateus 8, versículo 5. Pois, qual é mais fácil dizer, Perdoados, teçam os teus pecados, Ou dizer, Levanta-te, anda. Veja novamente, é Jesus dizendo, preste atenção. Pois, qual é mais fácil dizer, Perdoados, teçam os teus pecados, Ou dizer, Levanta-te, anda. Você percebeu, que Jesus disse, que perdoar e curar é a mesma coisa? Então, quando você pede uma cura a Deus, Ao você receber a cura, na verdade, você está sendo perdoado, De seus pecados. Percebeu? Veja novamente a afirmação de Jesus. Pois, qual é mais fácil, Dizer, perdoados, teçam os teus pecados, Ou dizer, Levanta-te, anda. Percebeu? Perdoar e curar é a mesma coisa. Podemos deduzir, então, que a doença nada mais é, Do que a consequência de algum pecado. Se alguém está doente, é porque pecou. Todos nós nos consideramos muito bons, Aos nossos próprios olhos. Mas, se começarmos a examinar em detalhes, Cada um de nossos atos, Certamente encontraremos muitos erros e pecados cometidos diariamente. Cada pensamento, palavra ou ato que prejudica você mesmo, é um pecado. Cada pensamento, palavra ou ato que prejudica outra pessoa, é um pecado. Se a maneira que você ganha dinheiro tem alguma coisa de errada, Você está em pecado, e isto te ocasionará alguma doença. Se as suas palavras no dia a dia provocam algum tipo de briga ou discórdia, Você está em pecado, e isto te ocasionará alguma doença. Se você sente ódio de alguém, você está em pecado, e isto te ocasionará alguma doença. Se você sente inveja, você está em pecado, e isto te ocasionará alguma doença. Se você age de forma onde você leva vantagem indevida sobre alguma outra pessoa, Você está em pecado, e isto te ocasionará alguma doença. Se você não se importa em fazer outras pessoas sofrerem, Você está em pecado, e isto te ocasionará alguma doença. Se você não se importa em devastar a natureza, Você está em pecado, e isto te ocasionará alguma doença. Perceba que não existiria doença alguma se ninguém pecasse. Prestou atenção no que eu disse? Perceba que não existiria doença alguma se ninguém pecasse. Então, se você parar de pecar, Se você parar de cometer os diversos erros que você pratica diariamente, Você se curará de todas as doenças que você tem, uma a uma. Haja corretamente, pare de fazer qualquer coisa que te prejudica. Haja corretamente, pare de fazer qualquer coisa que prejudica outras pessoas. Haja corretamente, não peques mais, e tenha saúde perfeita. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar dois recadinhos. O primeiro recadinho é para você que é um artista famoso, Uma atriz famosa, um cantor famoso, uma cantora famosa, Um dono de empresa famosa, enfim, Você que é uma celebridade, E gostaria de vir aqui neste programa para contar A sua experiência de renovação pessoal de vida, Através de Jesus e de Deus, Ou vir aqui contar até mesmo que recebeu um milagre ou uma cura, Por favor, me solicite através do e-mail E o segundo recadinho é para você, ouvinte deste programa. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube, Chamado Nilson Brena, Onde você pode assistir todas as minhas palestras E meus programas aqui da Rádio Mundial, Falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Já tenho 41 vídeos no YouTube E você pode assistir todos eles grátis No seu celular, no seu tablet, no seu computador Ou na sua televisão do tipo Smart TV. Todos os vídeos são excelentes, Eu não tenho para dizer para você como algum é melhor que outro, Todos são indispensáveis, excelentes e muito importantes. Este programa que você está ouvindo hoje Será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brena, Dentro de alguns dias. Assim, assista a todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, Grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena. Muito obrigado. Retornando ao tema de hoje, Veja novamente esta maravilhosa história de cura Por Jesus, que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, No Evangelho de Mateus 9, nos versículos 1 a 8. E, entrando no barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Eis que alguns dos escribas diziam entre si, Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, Por que pensais mal em vossos corações? Pois, qual é mais fácil, Dizer, perdoados te são os teus pecados, Ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, Disse então ao paralítico, Levanta-te, toma tua cama, e vai para tua casa. E, levantando-se, foi para sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se, E glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Perceba, que uma outra maneira de se curar, É pedir perdão a Deus. Se uma doença é curada, quando o pecado é perdoado, Se você pedir perdão a Deus, De coração, dos pecados e transgressões que você cometeu, Você obterá o perdão de Deus e será curado. Você percebeu que a cura somente é possível para quem amolece o seu coração, Abandona suas práticas erradas, Torna-se humilde e se arrepende de coração, Porque tomou consciência de que agia errado, E que não vai voltar mais a fazer aquele erro. Isto chama-se conversão. Isto é, abandonar a vida de pecados. Isto é, passar a ter um norte na vida. Isto é, passar a ter um rumo na vida. Porque a obediência à lei de Deus nos coloca num caminho alegre, Num caminho feliz, num caminho de prosperidade sólida, Num caminho de saúde, num caminho de vida. Se você quer se curar, você tem que se converter. Se converter é, de coração, tomar a decisão de abandonar os erros e não mais pecar. Você quer se curar? Arrependa-se de coração de seus pecados. Peça perdão a Deus. Deus te perdoará e não volte mais a pecar. É assim Deus restabelecerá imediatamente a tua saúde. Veja o que Jesus diz em Mateus 9, versículo 5. Pois, qual é mais fácil dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te, anda? Você sabe que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Você sabe que tudo o que Jesus ensina deve ser obedecido. Você sabe que Jesus tem autoridade e poder para perdoar pecados. Você sabe que Jesus tem autoridade e poder para curar doenças. Então, olha assim. Eu vou dizendo cada trecho e você vai repetindo. Eu vou pausar cada trecho para você repetir. Aí mesmo. Vamos lá. Eu digo cada trecho e você repete. Senhor Jesus, me arrependo. Não vou mais pecar. Por favor, perdoe os meus pecados. E me cure. Muito obrigado, Senhor Jesus. Se você ainda não fez a oração junto comigo, vou repeti-la. Faça agora. Eu digo um trecho, você repete cada trecho aí. Vamos lá. Senhor Jesus, me arrependo. não vou mais pecar. Não vou mais pecar. Por favor, perdoe os meus pecados. E me cure. Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Esta curta oração vai ficar escrita no vídeo deste programa de hoje que publicarei em alguns dias em meu canal do YouTube, Nilson Brenna. E você pode pausar o vídeo na tela da oração para dizê-la. Você não precisa repeti-la várias vezes. Basta dizê-la uma vez só com fé. E eu vou orar por você neste momento. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Fique em silêncio. Amoleça o seu coração. Diga a si mesmo que você se arrepende de todo o mal que você praticou. Diga a si mesmo que você não vai mais voltar a pecar. Você se arrependeu e agora é uma nova pessoa. Você agora está limpo e passa a ser uma pessoa doce, amorosa, que ama o seu próximo. Você agora está limpo e passa a ser uma pessoa pacífica, obediente às leis de Deus. Agora, apenas ouça o que vou dizer. Senhor Jesus, esta pessoa que me ouve se arrependeu. Senhor Jesus, esta pessoa que me ouve não voltará mais a pecar. Senhor Jesus, tu tens a autoridade que Deus te deu para perdoar. Senhor Jesus, perdoe esta pessoa que me escuta. Senhor Jesus, tu tens a autoridade que Deus te deu para curar. Senhor Jesus, cure a doença desta pessoa que me escuta. Graças te dou, Senhor Jesus, porque teu amor pela humanidade é lindo e perfeito. E por isto, perdoas e curas todos que procuram por ti. Abra os teus olhos. A tua fé em Jesus te curou. A tua fé em Jesus te curou. A tua fé em Jesus te curou. Eu quero te recomendar que, a partir de hoje, você adote um novo hábito em tua vida. Ler a Bíblia Sagrada. Faça assim. Comece lendo primeiro o Novo Testamento da Bíblia, onde estão os ensinamentos de Jesus. Pois muitos ensinamentos de Jesus aperfeiçoaram, superaram e modificaram alguns preceitos do Antigo Testamento. Após ler e entender o Novo Testamento, leia então o Antigo Testamento da Bíblia. Após ler o Antigo Testamento, volte a reler o Novo Testamento da Bíblia. Então, leia pelo menos alguns versículos da Bíblia todos os dias, até o fim de tua vida. Na internet, há versões da Bíblia Sagrada grátis, em formato PDF, e você pode ler no seu celular grátis. Ou, se preferir, compre uma Bíblia em papel, com letras gigantes, que facilitam e convidam a leitura, por um preço popular, muito acessível. Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 15, versículo 12, Jesus nos diz Que mandamento tão lindo! Amar o nosso próximo! O que poderia ser mais doce do que isto? Que mandamento delicioso de cumprir! Jesus não quer que você faça uma coisa difícil. Como Jesus te ama, Ele quer que você faça uma coisa fácil. Amar o teu próximo! Jesus não quer que você faça uma coisa difícil e perigosa, como escalar montanhas. Jesus quer que você faça uma coisa fácil. Amar o teu próximo! Jesus não quer que você faça uma coisa difícil, trabalhosa, cansativa e sem utilidade, como acumular quantias inúteis de dinheiro. Jesus quer que você faça uma coisa difícil. Amar o teu próximo! Teu tempo é precioso e você deve aproveitá-lo para fazer coisas lindas e deliciosas. Jesus não quer que você perca o seu tempo para julgar ou se vingar de teu próximo, o que ocasionará castigos iguais de Deus sobre você. Jesus quer que você faça uma coisa linda e deliciosa. Amar o teu próximo! Jesus não quer que você faça uma coisa difícil e que tira a tua paz, como odiar o teu próximo, o que ocasionará castigos de Deus sobre você. Porque, por amor a você, Jesus deu a sua própria vida e não existe amor maior do que daquele que dá a sua própria vida para te salvar. E Jesus fez isto, porque Jesus te ama. Jesus te ama! E Jesus aceitou todo o sofrimento de ser crucificado para que pudesse te trazer um lindo e doce pedido. Preste atenção! O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Estamos próximos do final do programa. E eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna, vai ao ar aqui na Rádio Mundial FM 95,7, aos domingos, às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. É pra você! Preste atenção! Segunda mensagem. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. É pra você! Preste atenção! A terceira mensagem. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado! Você acabou de ouvir pela Rádio Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna. Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos, bem como de outras atividades que eu realizo, como palestras grátis em diversas instituições. Assim, você pode ser um mantenedor de todas estas atividades, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas um real, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome, Nilson Antônio Brenna. Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Biólogo brasileiro, eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa, clube, associação, sindicato, uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, palestra grátis doenças sexualmente transmissíveis, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou, se desejar, sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso deseje uma palestra grátis, por favor, envie um e-mail para informando, primeiro, o nome da instituição, segundo, o endereço onde a palestra será proferida, terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão a palestra, e, quarto, o tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo o seu e-mail. Muito obrigado! Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro, nem perder tempo de forma alguma. Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF e ler o livro completo em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Meus livros em formato eletrônico e-book para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc. Também estão à venda nas melhores livrarias, como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Kobo, Amazon e outras, por um preço muito pequeno. Acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome, Nilson Antônio Brenna, e você encontrará meus e-books por um preço excelente. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc. Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar, onde eu teria um possível resultado positivo, mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro. Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer, recuperando o pulmão do fumante, apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados, atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar, onde os corticoides não obtêm uma boa resposta. Ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, que é a doença do fumante, para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes, até mesmo para aliviar os sintomas. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas. Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases, entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta. Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana. A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade, buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade. É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, estou presente nas redes sociais, como Facebook, YouTube e outras, onde apresento palestras completas em vídeos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia, palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas. Inscreva-se nas minhas redes sociais. Muito obrigado! Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular, visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html sem precisar preencher cadastro, sem perder tempo, apenas tocando no papel de parede desejado, salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim, Nilson Antônio Brenna. Lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube. Este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube. Se você gostou do vídeo, você pode curti-lo. E, se desejar, você pode compartilhar este vídeo através do Google+, Twitter, Facebook, WhatsApp, Messenger e Hangouts. Você também pode compartilhar este vídeo por e-mail através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem. Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna. Mais uma vez, meu muito obrigado! E aí E aí E aí E aí O que é isso?